Muito boa noite, bravos e bravas. Professor Marcelo Narciso aqui na área. Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula que eu vou falar para vocês como que vai funcionar essa nossa aula aqui de hoje para você ficar ligado. Preste bastante atenção. Primeiramente, se inscreve aqui para o nosso canal no YouTube. Se inscreve para você... Olha, o que eu vou entregar para vocês aqui hoje vocês vão ver que vocês não acham em absolutamente nenhum lugar do YouTube. Somente aqui. Hoje eu vou fazer vocês acertarem questões que talvez vocês nunca resolveram na vida. Nós estamos aqui agora com um projeto novo. Esse projeto chamado Informática Speed. O que é Speed? Velocidade. Como é que vai funcionar esse nosso projeto Informática Speed? Preste bem atenção. É para rolar quase que um milagre para os candidatos. O que é o lance aqui do Informática Speed para vocês saberem? Primeiramente, o que é muito comum? A galera não estudou Informática, negligenciou Informática, está com a corda no pescoço, o bicho pegou, a pessoa não gosta, não rende, procurou mil aulas no YouTube, não achou, não achou nem nós. Mas, óbvio, você não achou nós. E se achar nós, vocês vão querer estudar. Mas você está ferrado. Você fala assim, Marcelo, você sabe qual das perguntas que eu mais respondo? Porque o que acontece? Minha função aqui é observar, prestar atenção onde que dói e eu na medida das minhas possibilidades tentar fazer isso parar de doer. Que dor que eu mais recebo? Dor é dúvida. Dúvida é dor. Quando você tem dúvida em alguma coisa, aquilo dói. Então, qual que é a dor que eu mais recebo dos meus alunos? É a seguinte, Marcelo, o que que eu mais devo estudar? Marcelo, o que eu devo priorizar agora? Marcelo, eu vou fazer para tal banca. O que que você acha que eu devo focar agora? Você vai focar em tudo que eu vou tratar nesse curso nosso Speed. Essa é uma aula do curso Speed. Vocês vão ver aqui uma demonstração da aula do curso Speed. Então, não tem teoria no curso Speed, a não ser a teoria dentro da própria questão. Então, se você está querendo fazer uma revisão tipo assim, que tipo, Deus me ajude, é o curso Speed. Tá? E essa é uma aula do curso Speed que você vai ter acesso agora, exclusivamente aqui pelo YouTube. Tá? Que é simplesmente para dar aquela, tirar a galera do desespero, da agonia. Marcelo, o que que eu mais estudo? Tudo que você mais vai precisar de estudar é exatamente o que está nesse nosso novo curso Speed, onde eu já vou começar a entregar aqui para vocês a primeira aula do curso Speed. A minha função como professor é ver as dores dos meus alunos e tentar sanar essas dores na medida do possível. Então, vou pedir para vocês compartilharem, compartilharem isso aqui, porque isso não existe, simplesmente, isso não existe na internet. Tá, pessoal? O que eu estou entregando aqui para vocês é um negócio que não existe, não tem. E ainda eu vou dizer mais uma coisa para vocês, sem nenhuma modéstia. vocês estão diante do único professor no Brasil que é capaz de entregar verdadeiramente um conteúdo desse tipo. É uma promessa para uma única pessoa cumprir. Soi, Joe. Olha, vocês vão ver muito professor doido aí, que parece que é bom, mas o único capaz de entregar o que eu acabei de prometer é quem vos fala. sem humildade nenhuma agora, mas vamos esculachar. Tá bom? Vamos esculachar. O ritmo das aulas, ele é um ritmo um pouco mais puxado. Puxado como? Difícil? Não, ele é mais rápido um pouco. Tá? Afinal de contas, eu estou pensando naquela pessoa que não estudou nada, está com pouco tempo e tudo que você vai ver aqui é o mínimo que você precisa saber. Tudo que vai estar aqui nesses conteúdos do curso Speed são informações com 99% de chances de estar na sua prova. Sabe o que é 99? 99% de chance. Tá? 99% de chance. Eu não vou falar 100 aqui, eu estou quase falando a língua, sabe? Mas é só um pouquinho de humildade aqui na gente também, só para não dar ruim. Só um trisquinho de humildade. 1% está bom demais. Para não falar 100%, tudo que eu vou falar com vocês, gente, são as questões mais, ó... Elas não só são muito comuns, como elas dão base para você responder muitas outras. Elas dão base para você responder várias outras questões. Então, não é só uma questão que você aprendeu a fazer. Eu estou te ensinando muitas outras coisas por tabela. O simples fato de você pegar aquilo que é realmente importante já vai te dar condições para você responder outros conteúdos que não são tão importantes. Pensa no peso desse tipo de conteúdo. Cara, isso você não vai encontrar em absolutamente nenhum lugar. Tá, aqui a única pessoa que pode fazer esse tipo de promessa é esse cara que vos fala. Afinal de contas, quantos professores que estão dando aula para concurso, que estão aí há quase 20 anos de praia? Vocês não vão achar. E em alto nível, não é que é trefe, não. Tem uns caras aí que vão danar aula, vai ficando ruim, vai ficando meia boca. Aqui é alto nível desde o começo. Só vai subindo, papai. Só vai subindo. Entendeu? Vambora? Chegou de conversa também, mas você começa com esse comeceiro. É um mexan, né, gente? Pô, é um mexanzinho aqui e tal. Tranquilos? E outra, esse curso, ele não, ele vai ter um curso, vai ser um curso bem acessível, tá? Todos os cursos, todas as aulas do que vão ser disponibilizadas, vai ser acessível, é para qualquer filho de Deus. Vai custar uma pizza. O preço de uma pizza. Tá? O preço de uma pizza. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Vambora? Galera, se liga na vibe que agora o bicho vai ir, vai pegar. Vambora? São 30 cashons, 30 cashons absurdamente valiosos. Tá bom? Pensa no valor. Pensa. Pensou? É essa aqui. Tranquilidade? Tranquilhos. Então, vambora. Prontinho, galera? Prontos? Partiu, negão. Oh, delícia. Essa aula você vai curtir. Aula boa. Aula massa. Delícia. É a aula pra você assistir nesse momento. Preste muita atenção. Vamos começar o pautorando. Tranquilos? Já meteu o likeão, hein? Pô, mete o likeão, mano. Vou dar o apoio de você. Deixa o likeão, compartilha aquela coisa toda que vocês estão ligados. Tá, jóia? Vambora. Salve, salve, galera. Professor Marcelo Nascido aqui na área. A pessoa já começou, Hernando. É na área. Pega a visão de uma parada que eu vou explicar aqui pra vocês. Hoje nós vamos responder várias questões que simplesmente vão criar conexões que vocês ou perderam ou não deveriam ter perdido, né? Pelo menos. E vai te dar condições de lembrar e de acertar a grande maioria das questões de concurso público. Tá? Então, simbora. Essa aqui é um dos nossos encontros aqui pra esse tipo de projeto que é pra você conseguir interligar tudo o que pode estar na sua prova. Tá? Nós vamos estudar aqui na base das questões. Tranquilos? Suavidade? Pega a visão. Vamos embora. Primeira question. Vamos embora. Olha lá. Atalho usado para ativar o sublinhado no Word. Gente, eu quero ativar o sublinhado no Word. Isso aqui cai em prova tudo que eu falar pra vocês despenca. Pra quem esqueceu, lá no Word nós temos aqueles ícones de negrito, itálico e sublinhado. Como que eu faço pra ativar o sublinhado desse cara aqui? É simples, gente. Ctrl mais S de sublinhado. Tá? Ctrl mais S eu vou sublinhar no Word. Tranquilo? Ctrl mais S. Pegou? Anotou? Vai anotando. Teclas de atalhos a gente estuda. É na base das questões. Não tenta decorar a tecla de atalho assim, ó. Ctrl S faz isso. Ah, Ctrl não sei o que. Não, não, não. Já perdeu. Já deu ruim. Não é assim, não. A gente estuda atalho é igual nós estamos fazendo aqui. É desse jeito aqui que a gente estuda atalho. Tá bom? É o jeito que vai funcionar. Então, vamos embora. Próxima. São dispositivos de saída de informação exceto... Gente, presta atenção. Nós temos... Como assim dispositivo? Dispositivo... Vamos falar dispositivo... Lembra de equipamento. Tá? Equipamento. Tá bom? É um equipamento. É alguma coisa que você pega. É um hardware. É um trem que você põe a mão. Preste atenção, pessoal. Ó. Na informática, vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui o seguinte. Na informática nós temos essa parada aqui, ó. Ó pra você ver o que nós temos. Nós temos um computador desse tipo aqui, ó. Preste bem atenção que eu estou desenhando aqui. vou desenhar um computadorzinho aqui pra vocês, tá? Ele é bem... Bem familiar. Nem tem mais CD hoje, mas vamos fazer um desenho aqui. Aqui está o mouse que é importante. Né? Aqui está a nossa querida impressora, né? Que tem aí... o seu papel saindo aqui, ó. A impressora. Tranquilo? Então, tá aí. Esse é os nossos equipamentos básicos aqui. Nós podemos colocar ainda um microfonezinho. Vai ser um computador bem das antigas, né? Que vocês estão vendo aqui. Aqui é um microfone. Tá? Um microfonezinho aqui clássico. as caixinhas de som bem das antigão nesse bichão aqui. Estou fazendo um tchuzão aqui com os computadorzinhos. Aquelas caixinhas de som, certo? Que ficavam lá pra você escutar as músicas. Hoje a gente foi tudo fone de ouvido, né? E as caixinhas de som. Estão vendo aí? Tá certo. Então, beleza. Está aí um computador. Eu já ia falar que isso aqui é um notebook. Minha nossa. Está aí um computador massa, tranquilo. Impressor completinho. Tudo que um concurso precisa pra estudar e ser feliz. É um computador desse tipo aí, ó. Tá? Pra caixinha de som pra você escutar as videoaulas da Bravo. É... Um microfone, né? Pra... Etc. E a impressora pra imprimir as apostilas. Né? Lindo. Vou explicar pra vocês uma parada aqui. Aqui nesse computador completo como vocês estão vendo aqui. Como é um computador completo? PC completo. Se você olhar bem repara pra você ver. Repara. Se você olhar bem pra esse computador aqui completo você vai ver que existem aqui equipamentos que são equipamentos são dispositivos, tá? Dispositivo, dispositivo, dispositivo. Tá? Vamos colocar aqui as teclas do teclado. Né? Nesse equipamento aqui se você reparar bem olha pra você ver como é que isso aqui é intuitivo. O microfone serve pra quê? Pra gente conversar. A gente pega o microfone e aí, 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 aí tudo certo. O microfone é pra você conversar. o microfone ele é um equipamento um dispositivo que entra informação nele ou sai. Ele é de entrada a gente usa ele pra inserir informação ou é pra tirar a informação pra sair o microfone. Me responde aí. O microfone é de entrada. Eu tô usando aqui agora vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô usando o microfone. A informação entra pelo microfone meu. Se você estiver usando aí agora um fone de ouvido é um grito aqui pra vocês ficar surdo. Se você estiver usando um fone de ouvido aqui agora você viu que é a mesma coisa dessa caixinha de som só que ela miudinha que você pega e põe no ouvido. O que você fala aqui que é entrada sai por aqui que é o quê? Na caixinha de som é o quê? Saída. Eu quero que você analise porque é intuitivo. Você consegue com base na análise simples saber o que é de entrada e saída. Por exemplo por exemplo um exemplo por exemplo impressora é um dispositivo de entrada ou de saída? O que vocês acham? É impressora tá? E impressora é um dispositivo de entrada ou saída? Muito cuidado a impressora é um dispositivo somente apenas de saída de dados. A impressora é de saída impressora não é de entrada nem de entrada e saída a impressora somente de saída. Marcelo é porque tem aí uns impressora que faz escaneamento e tal não é impressora que chama não confunda impressora impressora é diferente de multifuncional 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 é de entrada e saída porque ele tem lá um scanner que consegue digitalizar os trens tirar xerox essas coisas agora agora se tiver na prova eu sou só impressora impressora é somente de saída tá? Então você não pode esquecer disso porque você não pode esquecer porque senão você não vai se lembrar tá? Impressora é apenas de saída já esse bicho aqui é de entrada e saída entrada e saída tranquilo cuidado cuidado existe impressora e multifuncional são coisas diferentes o monitor o monitor que você assiste as coisas a informação entra pelo monitor ou sai? a informação sai tá saindo você pega aí a tela tá saindo então monitor monitor se tiver na prova o seu monitor monitor é de saída agora muito cuidado porque se for monitor sensível ao toque que é esse de celular não tem um celular? ó meu relógio por exemplo aqui o relógio ele é um relógio com um monitor de entrada e saída eu tanto vejo informações como eu posso por exemplo eu vou passar aqui pra vocês eu posso eu posso ir usando passando coisa porque ele é touch screen ele é touch screen aí ó você vem aqui ó tá vendo ele é touch screen ó ó os negócios aí tá vendo ou seja é de entrada e saída isso aqui é um monitor gente o relógio esse aqui é um monitor e é um monitor touch screen de entrada e saída o meu relógio aqui no caso a tela do seu celular ela é de entrada e saída agora se tiver escrito na prova apenas a palavra monitor e não tela sensível ao toque ou tela touch screen se não tiver escrito especificamente assim então ela é se tiver só monitor ela é somente de saída monitor é só de saída de dados tá bom então aqui ó impressora é de saída porque ele tá pedindo só dispositivos são dispositivos de saída exceto tem um que não é monitor de saída eu nem sei o que que é plot eu nem sei o que que é plot mas eu sei que microfone é de entrada eu nem sei o que é plot eu já sei que microfone é de entrada né eu já marco a letra C mas sério que diabo é plot gente plot é uma impressorona grande só isso é uma impressorona não tem impressora pra fazer banner aqueles banner de outdoor aliás outdoor plotagem de carro aqueles negócios aquelas impressão é uma impressorona banner é isso é um impressorona perdão plotter é uma impressorona grande de grande porte então a impressora é de sair boas tranquilos vambora tipo de programa que está em fase de teste gente essa pergunta aqui ela já caiu de várias formas diferentes o que que vocês marcariam nessa questão tipo de programa que está em fase de teste o que que vocês marcariam nessa questão pessoal preste atenção olha programas que estão em fase de teste ele já é muito comum esse nome nós estamos falando de programas do tipo beta tá ou seja ele está em fase de teste ele não está pronto ele é um rascunho ele é um rascunho ainda rascunho é pronto rascunho é pronto não então é só um rascunho ele está inacabado o que que acontece o que que é muito comum isso aqui cai bastante em prova o que que é muito comum com um programa do tipo beta as vezes vai cair na sua prova assim ó assinale a alternativa que apresente um software que é comum apresentar problemas falam nossa mas ela existe os programas que estão em fase de teste é muito comum que eles apresentem problemas ou seja programas do tipo beta é comum apresentar problemas pois ainda são rascunhos estão sendo testados tranquilos vamos embora é o sistema operacional mais usado no mundo gente imagina o mundo tá imaginando o mundo esse sistema operacional ele simplesmente pega mais aproximadamente 92% do planeta esse sistema operacional aqui ó que sistema é esse Marcelo o Windows dos computadores tá eu não estou falando necessariamente não estou falando de computadores de celular dispositivo de celular estou falando de notebooks de computadores de mesa o sistema operacional mais usado é o Windows e é esses outros aqui Marcelo esses 8% aqui ó vai pra quem aqui entra o da Apple entra o Linux entra todo o resto mas o Windows é o cara e hoje nós temos o seguinte quando falar o Windows lembra disso aqui pra efeito sua prova ó o Windows hoje hoje assim na verdade quais são as versões mais famosas do Windows nós temos o Windows 7 que ainda é muito cobrado em concurso nós temos o Windows 10 muito cobrado em concurso e nós temos agora o Windows 11 essas são as versões mais cobradas em concurso atualmente a mais cobrada em concurso é a versão Windows 10 tá é a mais cobrada em concurso versão Windows 10 tranquilos próxima no Excel o resultado da fórmula gente no Excel isso aqui é tão clássico tão clássico toda a fórmula no Excel começa com o sinal de igual por isso que vocês estão vendo esse igual aqui como é que eu faço essa conta eu tenho 10 menos 2 vezes 2 como é que a galera começa fazendo essa conta a galera começa pegando na graxa eles começam fazendo por aqui 10 menos 2 aí fala 8 vezes 2 16 vai lá e marca a letra A gente olha eu sei isso aqui é pegadinha 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 cuidado não é por aqui que você começa não é por aí que você começa tá bom a quinta série chega cobrando um atraso você vai descer o número 10 aqui você vai fazer 2 vezes 2 que vai ser quanto 2 vezes 2 4 10 menos 4 6 resposta letra D você tem que lembrar que na matemática assim como no Excel primeiro a gente faz o que o que tá dentro do parêntese depois a gente vai fazer a potência potência no Excel é representada pelo símbolo de circunflexo a gente não faz assim 2 elevado ao cubo por exemplo 2 ao cubo lá no Excel ficaria assim 2 igual a 2 chapéuzinho 3 tá então primeiro parêntese depois o que tá entre potência depois multiplicação ou divisão depois adição ou subtração o que vier primeiro tá essa é a ordem de execução das coisas o que tá entre parênteses coloca esse parênteses aqui anota aí primeiro é esse tá então aqui ó primeiro segundo terceiro e quarto vamos supor que a gente tivesse uma parada assim ó igual não precisa fazer a conta não só pra vocês terem a noção igual 10 menos 2 vezes 2 elevado a 3 mais 1 mais 2 e aí vocês estão ligados como é que vocês teriam que fazer estão ligados não precisa pegar o resultado disso você só tem que saber aqui primeiro esse cara aqui ó primeiro tá entre parênteses como tá entre parênteses esse aqui vai ser primeiro em segundo você vai ter que fazer esses dois aqui ó esse aqui em segundo tá em terceiro esse cara aqui dá multiplicação ó terceiro esse aqui ó tá e só por último o quarto vai ficar esse cara aqui essa aqui que é a subtração vê se tá fazendo sentido pra vocês tá fazendo sentido velho esse é o lance tá esse é o lance tranquilos boas então vambora o pendrive é um dispositivo de entrada e saída gente olha aqui um pendrive né vamos pensar aqui num pendrive tá aqui o pendrive bonitinho né pendrive bonitinho olha só que legal o pendrive bonitinho aqui está o pendrive o pendrive serve pra quê eu uso o pendrive pra quê o pendrive é um dispositivo de quê é uma memória pendrive é uma memória e olha que doido é uma memória pra memorizar as coisas anota isso também é uma memória para memorizar escreve aí destalhado o pendrive olha pra você ver como é que ele funciona você não pode inserir informação aqui dentro você não pode ir lá e botar um tanto de trem ah vou botar as fotos você foi lá foi na praia chicote estralou na digníssima aí você fez vários cliques aí você pega e joga o trem aqui bestaiado demais joga as fotos do bicho pegando aqui então ele se viu com uma entrada você inseriu uma informação aqui ó um chicote estralando você insere no pendrive o que você faz você vai em outro lugar você descarrega essas informações você baixa isso ela saiu então é um entra e sai entra e sai entra e sai tô ligado entra e sai nós estamos falando é o dispositivo de entrada e saída pô é mano é de entrada e saída é de entrada e saída anota aí ó certo vambora ctrl shift n de nariz cria uma nova pasta ai papai é aquela que todo mundo erra uma pasta no windows tá pessoal pra quem não tá ligado uma pasta é mais ou menos assim e se eu pego meu teclado aciono ctrl mais shift vou até fazer ó ctrl shift os dois juntos aqui estão vendo tá tudo junto aqui ó ctrl mais shift eu seguro os dois e depois eu vou lá e pressiono n no windows eu vou criar uma nova pasta está certo ctrl shift n tá está correto tranquilos memorize esse atalho porque esse é um atalho gente do céu super importante atalho de criar pasta esse atalho não existia por exemplo ó que doido nas versões antigas do windows windows xp mais ou menos ele nasceu no windows 7 pra frente então ele é muito relevante esse atalho tá bom bora sistema operacional muito usado em dispositivos móveis gente preste atenção olha esse bichinho aqui ó olha esse bichinho isso aqui não é um celular não jagunço isso aqui é um sistema operacional ô jesus Marcelo eu comprei um android ô gente vou falar uma coisa android não é um trem que você pega android é um programa é um sistema operacional você não compra um android você compra um celular que tem android entendeu é assim pessoal Marcelo eu comprei um android não comprou não mentira tá você comprou um celular dentro do celular tem android tá bom é dispositivo olha gente esse é um tipo de questão muito cobrada em prova de concurso tem várias formas de cobrar mas a resposta é a mesma tem vários jeitos de às vezes a banca põe um textão gigantão pra te assustar mas a pergunta é a mesma mesmíssima aqui tá bom obrigado isso aqui cara tô falando segue o pai tipo de arquivo com maior potencial de causar dano essa é uma questão de segurança da informação que muita gente erra quando ela cai em prova o povo erra por que que o pessoal erra muito essa questão é porque eles não acertam logo eles erram o que que tá acontecendo aqui gente qual que é o tipo de arquivo o arquivo que tem o potencial de causar dano e por que Marcelo esse cara aqui vamos lá vamos dar nome às paradas aqui esse arquivo aqui ele é um arquivo do Word tá aqui é um arquivo do Word aqui é um arquivo do PowerPoint deixa eu colocar isso Word aqui é do PowerPoint aqui é um arquivo de que gente de imagem você pega as fotos do JPG e esse EXE é um arquivo de que olha a ovelha negra do da minhada ele é um arquivo executável qual que é o problema disso na verdade não tem nada demais ser executável ele é um arquivo executável também chamado ele é um arquivo e é um programa esse EXE ele é um programa por isso você tem que tomar muito cuidado gente chegou coisa da internet pra você ponto EXE Jesus te ama ponto EXE boa chance de ser o capeta não dá clique nesse troço Jesus é o senhor 20 técnicas de ser aprovado imediatamente em concurso ponto EXE jeba no seu dispositivo Jagunço jeba no seu computador não clica nesse troço não dê dois cliques porque você vai ver uma manguaça estralar sem uma gota de lubrificante porque ponto EXE é um arquivo que tem boas chances de ser do mal se vir da internet do nada assim chegou pra ser do nada olha um ano de antivírus gratuito ponto EXE ah papai pensa num veneno que pode você estar instalando e como é que faz pra instalar você já viu falar de um negócio chamado dois cliques cliques não tem um negócio que o povo é assim você você já viu que quando você dá um trem pra instalar aí aparecem as caixinhas você só dá next next avançar 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 você não lê nada ninguém lê nada você não lê nada gente nós estamos na era do do não ler ninguém lê nada e é assim que funciona a vida né quem sou eu pra tentar consertar esse povo desaprendeu entrega pra Deus ponto EXE é um tipo de programa você está instalando um programa então esse programa pode ser do mal pode ser do bem pode ser que seja do bem como que eu vou garantir que seja do bem Marcelo gente veja a fonte que te mandou se eu falo assim com você gente eu vou te mandar um programa você estará no computador esse programa é importante você está esperando então você vai receber agora se do nada o trem chegar pra você e você vai metendo o dedo feito besta você vai pegar na graxa aqui um programa que você nunca deve instalar se você não conhecer a procedência são os EXE toda EXE é do mal? não não nem toda é do mal mas muitos são ou seja pra você saber se a fonte é confiável você tem que saber quem te mandou se você estava esperando por aquilo você chegar do nada como um presente né um presente aí é jeba pra você trata-se de um formato de arquivo de imagem gente questão mega ultra power clássica você não pode errar arquivo de imagem primeiro esse primeiro aqui é um arquivo de que? MP3 é um arquivo de áudio áudio você vai escutar uma musiquinha você vai escutar um podcast que inclusive a gente tem eu tenho um podcast no telegram muito bom MP4 já é um avanço é o um arquivo de áudio e vídeo ou seja um arquivo de vídeo é um arquivo de vídeo JPG é o mais famoso arquivo de imagem da face da galáxia tá bom? imagem HTML não é um HTML gente é é de internet tá isso aqui é de página página web web internet viu quem fugiu da escola aí ó da minha escola aqui no caso da escola da informática papai tô sentindo drama vambora tecla usada para enviar um arquivo pra lixeira gente precisão ó opa a tecla usada pra você enviar um arquivo pra lixeira é o que? é essa aqui não pode errar não delete tá essa aqui se você errar você erra sozinho ó Marcelo qual a diferença de del e delete é a mesma coisa de 6 e meia dúzia eu falar del e delete tá é subir pra cima descer pra baixo é a mesma coisa entrar pra dentro sair pra fora hemorragia sanguínea tá é del e delete tudo 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 mesmo estilo tá bom tranquilos tão de boas vambora papai vambora atalho usado no word para selecionar tudo olha gente como que é no word pelo amor de Jesus no word no word e control control mais t de tarado contra o t de tarado papai olha aí negão cuidado muito cuidado porque a pergunta foi para o word porque se fosse para o windows é diferente no windows é control mais a control mais a mas ele não perguntou no windows não ele perguntou adonde mas ele perguntou no word é control mais a oh perdão control t control t tranquilos vamos vambora a criptografia é um recurso usado para que cripto é uma palavra que vem do grego é significa codificar encriptar o que que é codificar é transformar em código quando você codifica você transforma em código quando você descodifica você desfaz a codificação você volta a uma leitura no texto ao original ou seja a criptografia é a função de criptografar é codificar as coisas tá bom codificar tranquilos no word no word control mais j é usada para que gente no word eu tenho essas paradas aqui chamadas de alinhamento peraí no word nós temos os alinhamentos tá sendo que um desses alinhamentos é alinhar à esquerda que é mais ou menos assim o desenho nós temos o centralizar nós temos o alinhar à direita e nós temos o justificar começa com o que que letra que começa a justificar que deixa tudo certinho hein o que letra começa a justificar control mais j j de jumento contra mais j de jumento papai justifica o parágrafo ou o texto marca c negro de que ó é nos marcou estamos de boas vamos embora o windows e uma impressora são exemplos de que pessoal essa é uma pergunta clássica sobre o que que é um software opa 2f não um software que é diferente de um hardware hardware é a parte física que você toca é hard duro hard duro aguenta pancada ninguém hardware hard core hardware hard duro durão duro porreta você pega sente o negócio sente a vibração vibração hardware software o que software são programas e aqui exemplo de programas nós podemos colocar exemplos de programas que são tudo quanto é programa é software eu gosto de dizer que hardware é aquilo que você bate software é aquilo que você xinga xinga o software hardware você pode fiar a bicuda tá software são programas são programas programas e aqui são equipamentos não importa que equipamento é ou seja equipamentos dispositivos dispositivos tá são programas e outros são dispositivos exemplos de softwares nós temos aqui um famosão um famosão o windows é um software o word é um software o linux é um software os joguinhos equipamentos né por exemplo a impressora é um hardware tá o monitor é um hardware etc tá neste caso nós temos a resposta da número 15 nós temos um software no windows e aqui nós temos um hardware software e hardware beijo bravo tranquilos de boas de boas tranquila trata-se de um software gente o que é um software esse aqui é o equipamento esse aqui é o equipamento a memória é o equipamento e esse aqui é o que é um software é um programa tranquilos vamos embora protocolo de internet para transferência de arquivos pessoal transferência de arquivos anote aí FTP Pilot Transfer Protocol protocolo de transferência de arquivos protocolo de transferência de arquivos que é a nossa resposta o HTTP é um protocolo de transferência de páginas na internet IP é um protocolo para identificar as conexões só existo na internet porque o meu computador o meu dispositivo tem o IP você só consegue ver essa aula online porque com toda certeza o dispositivo que você está usando neste exato momento tem o número IP para identificar a sua conexão e HTTP é um protocolo de transferência de páginas na internet todavia com criptografia ou com segurança vamos embora não é possível excluir a lixeira do Windows gente eu tenho a lixeira do Windows o que vocês acham que é filosófico agora vamos filosofar vocês estão achando que informática não tem filosofia embutida dentro dela vamos filosofar filosofa junto comigo aqui todo mundo junto comigo preste atenção aos braços eu posso excluir o excluidor eu posso apagar aquele que vai acolher todos os apagados pergunta o filosofo qual a origem da vida por que estamos aqui eu posso eu posso apagar aquele que vai acolher todos os apagados não posso gente a gente não exclui a lixeira não é possível escolher a lixeira certo não é possível mas onde é que eu vou enfiar o lixo vai enfiar onde onde é que você enfiar o lixo jogou o lixo fora jogou a lixeira fora vai ficar tudo dentro dessa casa preste atenção não pode não não é possível escolher a lixeira do Windows tá senão você não guarda o lixo já era tá bom não é possível excluir a lixeira não é possível excluir a lixeira cuidado pra vocês não viajar na Helmas cuidado tá bom pra não viajar na Helmas Marcelo prova pra mim que a lixeira não pode ser excluída deixa eu explicar uma coisa pra vocês a lixeira é uma pasta do sistema ela já é nativa no sistema não é possível você tirar a lixeira do Windows tá bom era como se você cortasse o próprio braço os dois vou é vou cortar meus dois não eu tô falando aí eu peguei pesado mas você entendei tá ligado não pode não é possível excluir a lixeira do Windows não é possível olha aí muita filosofia o atalho para selecionar presta atenção todos os arquivos todos os arquivos gente pelo amor de Jesus é de uma pasta então eu tô dentro de uma pasta eu não tô no Word eu não tô no lugar não eu tô no Windows Windows você vai ter que fazer Ctrl mais A esse A gente A no inglês é ó nota aí ó Ctrl mais A A de que? A no inglês é All tudo tudo Marcelo você é All pra mim Marcelo você informática é All pra mim estão vendo Ctrl mais A de aprovado letra aliás Ctrl A B de bravo aí bagunça não papai já foi isso estão acertando tudo eu acredito que sim é uma revisão poderosa vamos embora programa malicioso usado para sequestrar gente existe um programa sequestrador extremamente cobrado em prova de concurso chamado de Hansel é Hanson War e esse Hansel que é com M Hanson War sei lá também depois vocês pesquisam aí no Google que é com M de Marcelo ou de Nariz eu acho que é com M enfim tantos que se dane não é aula de inglês não hein Hansel War Hansel War Hansel significa resgate Hansel significa resgate esse infeliz ele sequestra seus arquivos coisas importantes da sua vida e vai pedir pra você dinheiro geralmente em bitcoins para ele te devolver o curioso do Hansel é que ele sequestra sem levar para um cativeiro ele deixa a vítima dentro do próprio dispositivo ele cria uma faz uma criptografia tão poderosa em cima dos seus arquivos você não consegue abrir nunca na vida pode mandar pro computador da NASA inclusive já fizeram isso e eles não conseguiram desbloquear a parada humm tem isso aqui será que esses caras estão brincando se bloqueou eles vão pedir resgate por que vocês acham que hoje é muito comum as empresas pagarem resgate pra esses caras será que essas empresas grandes empresas não tem Marcelo um backup essas grandes empresas não tem um backup vão perder tudo eles tem um backup você sabe por que eles pagam resgate muitas vezes são milhões no ano passado 2022 2023 também foram bilhões de dólares pagos para golpistas de Hansel Air sabe por que eles pagam porque eles pagam para que os golpistas não divulguem os dados dos clientes para ter seios era pra proteger a privacidade não que eles não tenham backup eles tem backup tá Hansel Air marca muito batida Ninja Air não existe tá phishing é um golpe é um golpe não é um programa tá e aqui ó isso aqui gente ele pede um programa tá vendo tá vendo ele pede um programa só que esse cara aqui ó não é programa e não é programa tanto o farm o phishing como o farm eles são golpes na internet golpes golpistas que tentam no caso do phishing pescaria tenta pescar de você informações sensíveis eles vão mandar um e-mail e falar assim ó você tem 24 horas pra mandar todos os seus dados pessoais aqui antes de cancelar sua conta e você vai ter que pagar mil reais de taxa de não sei o que você é bestaiado acredita em tudo que te fala ingenuidade mas ingenão vou começar ingenão acredita em tudo tá papai noel pra cima e aí o que acontece você vai lá e sai clicando tem um povo que é benção demais tem um povo que é benção demais tem um povo que vai lá e pensa assim ó clica aqui e ganha um iphone vai o jumento clicar pra ganhar um iphone vai ganhar um iphone desse jeito mas deixa de ser besta gente como é que vai ganhar um iphone clica aqui e ganha um iphone agora você é o você é o visitante de 9999 clica logo você vai ligeiro e a jeba chega uma gota de lubrificante estralando o chicote o farming o farming é um zerento é um tipo de phishing o farming sabe o que ele faz o farming ele redireciona seu acesso você entrou bonitinho lá pra entrar no instagram ele joga você pro falso no instagram você vai pro rumo ele te joga em outro ele redireciona sua navegação envenenando umas paradas que tem na internet tá resposta letra c e simbora ao clicar no botão estou com sorte do google gente olha o povo não olha quando isso cai de prova ninguém acerta só os bravos olha esse botão aqui vocês estão vendo esse aqui você vai lá no google não tem esse botãozinho aqui aliás não é esse não é esse aqui alguma vez na sua existência você clicou nesse botão você sabe quando você descobre que ele existe no dia do concurso público esse infeliz tá lá mas você nunca reparou nele o dia que você vai fazer a prova do concurso é que você passa a saber da existência desse infeliz aqui aquele passo o que que eu botou estou com sorte olha pra você ver vamos analisar eu estou com sorte eu tô com muita sorte eu sempre tenho muitas bênçãos de sorte na minha vida tá presta atenção eu tenho tanta sorte que quando eu pesquisar aqui ó bravo concursos e apertar enter perdão você já entrou no google você digitou bravo concurso vou até escrever com a letra bonita aqui ó como é que eu vou escrever ó bravo concursos tem mais solenidade aí eu venho cá aí eu venho cá e clico aqui ó estou com sorte sabe o que ele vai fazer estou com sorte abre o site mais acessado da lista que ele checar ele vai ver porque o google aparece milhares de sites então tomara deus que abra o nosso site né significa que o site da bravo é o mais acessado do planeta quando você digita bravo concurso ele vai pegar o mais acessado o mais aberto que é o que o povo mais clica geralmente aparece o primeiro na fila então se você digitar estou com sorte bravo concurso espero que seja o nosso acredito assim nós estamos fazendo um bom trabalho aqui você digitou bravo concurso já abriu de cara o site da bravo espero que sim depois vocês me contam aqui se de fato isso aconteceu ou seja abre o primeiro resultado da pesquisa vai abrir o primeiro resultado da pesquisa o primeiro resultado da pesquisa pode ser que caia na prova abre o resultado do site mais pesquisado ou seja o mais pesquisado é o primeiro também tá deixando claro para vocês então ele abre o primeiro resultado da pesquisa naturalmente é o site mais acessado com esse nome que você digitou tranquilos depois você vai lá no google digita bravo concurso vê se digita google.com.br aperta enter aí você digita bravo concurso clica estou com sorte vê se abre o nosso e me conta tomara olha aqui próxima olha aí essa question olha essa question a lixeira windows não possui limite de armazenamento e aí gente o que vocês acham acho que a lixeira do windows não possui limite de armazenamento aqui está lixeiro vamos colocar a lixeira aqui do windows vou colocar aqui a lixeira a lixeira do windows ela não tem fim o que vocês acham vocês já conseguiram encher a lixeira do windows alguma vez na vida sua vocês já encheu vocês já encheu a lixeira do windows já não me fala aí na moral vocês já encheu eu quero saber se vocês já encheu vocês já lhe encheu vocês já conseguiu encher entupir ela de lixo alguma vez na sua vida sim ou não duvido que você já tenha encheu dela duvido é possível é possível gente isso não significa que ela é infinita isso não significa que a lixeira é infinita a lixeira do windows ela possui ela possui limite de armazenamento ela possui tá bom possui ela tem fim ela não é um buraco sem fundo não tá bom é errada próxima trata-se de um arquivo de áudio gente arquivo de áudio aqui é um arquivo do word word docx não pode esquecer cai muito esse aqui é um arquivo de programa executável a gente já aprendeu esse aqui é um arquivo de áudio áudio mp3 mp3 e esse cara aqui é de vídeo mp4 tá bom tranquilos marcou letra c marcou tá acertando tudo vambora o pendrive é uma memória de que? olha gente a mesma pergunta sendo feita de forma diferente o pendrive é uma memória de que? de saída de informações de entrada de informações de entrada e saída entra e sai entra e sai tá bom? 25 sobre as teclas de atalho do Windows 10 idioma português configuração padrão assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear como é que é bloquear em inglês? vocês sabem? sabe o que muita gente marca aqui pegando na graxa? você sabe o que é bloquear em inglês? como é que é bloquear em inglês? fala pra mim bloque bloquear em inglês começa com L e não com B papai ó L de bloque bloque você tem que fazer isso ó você tem que fazer isso aqui ó Windows a tecla Windows tecla Windows mais L de bloque bloquear muita gente marca B pela lógica né pessoal assim pela lógica é normal marcar a letra B a galera vai pela lógica eu até entendo só que no na família Windows é esses atalhos geralmente são em inglês aqui quando tá falando deles tá bom? bora olha aqui ó quando a gente bloqueia aparece essa tela aí ó quando você dá um ctrl mais L perdão Windows mais L bandeirinha mais L aparece essa tela aí que vocês estão vendo essa é a tela de bloqueio do Windows significa que ele foi bloqueado tranquilo? aí a pessoa vai ter que pôr 100 e tal 26 um soldado deseja abrir uma nova guia na janela ativa do Google Chrome versão 87 em sua configuração padrão o atalho por teclado que permite executar a ação descrita gente olha o que que é guia? você tá aqui ó aqui a página do Google Chrome aí aqui tem lá o a barra de navegação não é mais ou menos assim? você pode digitar o endereço aí aqui vem as guias ó aqui você abriu um negócio aqui você abriu outro aqui você abriu outro não é? mais ou menos assim? as páginas tá bom aqui fica o www www.trerê trerê caixinha de fósforo e aí esses pequenininhos aqui que são as guias aqui são as guias tem até um x aqui pra você fechar não é? não tem assim? um x aqui pra você fechar como que eu faço para abrir uma nova guia nessa janela? então eu quero aqui ó aí eu tô com três guias agora eu quero vir aqui e abrir uma outra guia aqui ó como é que eu faço pra me abrir uma nova guia? ctrl mais o que que eu vou fazer pra abrir uma nova guia? gente, cuidado para abrir uma nova guia nós vamos nós vamos nós vamos de ctrl mais mais t vê se tá fazendo sentido pra vocês ctrl mais t Marcelo? eu abro uma nova guia com ctrl mais t mano? na moral aham aham ctrl mais t e esse ctrl mais j aí mano perdão mais n esse aqui ele abre uma nova janela ctrl mais n abre nova janela ctrl t nova guia se você estivesse no word tá vendo como é que você tem que tomar cuidado? se você estivesse no word ctrl mais t faz o que? no word seleciona tudo no navegador aqui tá falando google chrome mas se fosse no edge navegador edge era a mesma coisa se fosse no firefox era a mesma coisa ctrl mais t você abre uma nova guia que no caso aqui é essa nova guia aqui tranquilos? vambora aqui um atalhozinho ó ctrl mais t tá bom? próxima as teclas de atalhos utilizadas para ai gente essa aqui ó copiar colar e salvar documento no word eu quero copiar colar e salvar gente copiar e colar são muito universais vocês não podem esquecer ó copiar ctrl mais o que? c pronto c é ctrl c c você já vai eliminar a letra b você já vai eliminar a letra c tá? que eles não tem não comece com ctrl c depois eu quero colar colar é o que gente? ctrl mais v colar é ctrl v ctrl mais v eu colo já temos a resposta e salvar é ctrl mais b e bravo salvar salvar é ctrl mais b tá? ó ctrl mais b logo ctrl c ctrl v ctrl b nós vamos marcar aqui a letra d de boas embora um usuário do Microsoft deixa eu ver se eu marquei aqui ctrl c ctrl v ctrl b certo um usuário do Microsoft hoje em português deseja alinhar o texto à esquerda utilizando as teclas de atalho gente eu quero alinhar o texto à esquerda utilizando as teclas de atalho preste atenção pode se desenhar aqui de novo ele é familiar hein eu tenho esse desenho aqui que é familiar aí aqui nós temos o alinhamento à esquerda não é assim? aqui nós temos o centralizado aqui nós temos o alinhamento à direita e aqui nós temos o alinhamento sem é justificado se eu quero alinhar à esquerda lembra esquerda 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 ctrl mais esquerda eu quero alinhar o texto à esquerda lembra do que aqui esquerda eu quero alinhar à esquerda ctrl mais esquerda ctrl mais esquerda que é esse cara aqui é ctrl mais que de quiabo de esquerda ctrl mais que eu quero alinhar à esquerda tranquilos? vê se está fazendo sentido para vocês bravos e bravas está fazendo sentido? então vamos embora é assim que rende vocês vão passar no concurso hein quem está aqui passa então vamos lá marcar a letra B de bravo olha olha essa questão gente essa foi uma questão com um altíssimo índice de erro muitos erraram nessa questão muitos será que é muitos? muitos 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 ela é uma questão muito comum de cair em prova cada vez mais comum e muito se cair na prova vai errar de novo exceto você que está assinando essa aula aqui exceto você que está assim se cair na prova vai errar de novo gente olha isso olha isso mano olha isso aqui no Windows 10 em sua configuração padrão as teclas de atalhos que permitem alternar entre os programas abertos de forma direta sem exibir miniatura o que vocês marcam aqui pessoal fala pra mim galera que está aí no YouTube o que vocês marcam nessa questão cara essa questão aqui negão essa questão aqui questão aqui o que vocês marcam fala pra mim aí dá resposta muito bem 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 todo mundo responde isso todo mundo responde põe aí o número da questão 29 é a penúltima falta só mais uma põe aí o número da questão é a resposta sua cadê vocês aqui do YouTube vocês estão vendo o que é aula que vocês estão vendo então vocês tem que interagir aqui agora não é chute não gente vocês não vão chutar não pensa aí é uma questão muito batida isso aqui 29 letra o que põe aí por favor rápido bora bora gente agiliza mas vocês estão vocês estão ler demais agiliza bora põe aí no chat bora rápido vocês vão com medo de que vou odiar mas eu lembro que parece janelas pequenas em alterno 29 é bora gente tá bom tá bom tá bom essa é um tipo de questão muito batida em concurso público tá vamos lá vamos lá pessoal preste muita atenção por que que a galera erra muito essa questão ela é muito errable qual que é a resposta a resposta é letra b b alt mais esc cara essa questão é difícil pra caramba porque ela é uma pegadinha estraçalhadora a primeira eu acho olha eu vou falar com vocês antes dela ser começaram a ser cobrada em concurso público eu comecei a trabalhar esse tipo de questão com meus alunos num dia que foi possível surgir esse cenário que eu comecei a trabalhar e os meus alunos já tem tempo depois é o pau torano preste atenção aqui quando eu aperto olha aqui essa tecla de atalho alternar entre janelas abertas qual que é o atalho mais famoso e clássico e cobrado em concurso público é alt mais tab se eu pressionar a tecla alt mais tab aqui ó é o mais cobrado em concurso que é o da letra A aparece esse negocinho aqui ó ó tá vendo aqui ó tô vendo esse trem aqui quando eu aperto alt mais tab ele sai faz isso aí eu aperto tab de novo ele vai pra essa outra janela aperto tab de novo ele vai pra essa outra isso aqui é alt mais tab alt mais tab eu pulo de um pro outro só que olha como é que foi feita a pergunta ah ah negão olha que permite alternar entre os programas abertos de forma direta ai negão preste atenção aqui ó de forma direta sem exibir miniatura porque isso aqui é miniatura o que que é isso aqui o que que é isso aqui ó isso aqui é as miniaturas da janela isso aqui é a miniatura como que eu passo de forma direta eu alterno entre janelas abertas sem aparecer esse negócio eu simplesmente aperto alt alt mais esc alt mais esc aqui ó alt mais esc alt mais esc aí eu vou saltar entre janelas só que esse negócio não vai aparecer ele não aparece alt mais esc não vai aparecer ele faz ele alterna de forma direta anota porque apenas alunos bravos acerta esse tipo de questão o povo não vai a não ser que dá um chute lá e Deus abençoa e geralmente Deus não quer nem saber de você que não estudou não quer nem saber Deus está muito mais preocupado com as crianças lá da Etiópia que estão precisando dele do que se você marcar um C de Cristo lá na prova tá muito mais preocupado você não está nem aí para dizer C de Cristo eu vou marcar um C de Cristo aqui aí você pensa assim é a cabeça do cara C de Cristo ele pensa assim Jesus olha é é muita consideração comigo ali o cara meteu um C de Cristo vamos fazer ficar certo aquele C ali é muito é muito tá à toa você meu filho é muito jagunço de pensar um negócio desse tá bom vai estudar cola no nós aqui para você render na vida tranquilos letra B anota aí tá bom a derradeira a derradeira considerando a navegação do Mozilla Firefox versão 71 em português é correto afirmar que a tecla de atalho Ctrl Shift P pessoal Ctrl Shift mais P no Mozilla Firefox ele abre uma janela anônima tipo uma janela anônima tá então você vem aqui ó Ctrl mais Shift esses dois aqui não Ctrl mais Shift e pressiona P de privado private P de private se fosse no Google Chrome seria Ctrl Shift M de nariz no Edge também só que ele está falando aqui no Firefox no Firefox é Ctrl P essa aqui a galera erra tranquilos e finalizamos aqui mais um encontro partiu galera me diz aí se isso aqui ativou seus neurônios de relembrations se você conseguiu aprender aqui comigo mesmo não sabendo algumas paradas aqui se você conseguiu entender diz pro pai se deu bom porque eu vou falar uma coisa pra vocês o que vocês pegaram aqui hoje pão negro aqui o que vocês pegaram aqui hoje não existe isso não existe isso não existe na internet papai se você viu essa aula do começo até agora pô cara eu mereço um like na moral um like desse aqui se não é meta um like pra nós se inscreve no canal pra você sempre ficar conectado aqui com nós que é só coisa boa que eu vou entregar pra vocês tranquilos? coisa boa e isso aqui vai ser integrado ao nosso projeto de revisão tá aquelas informática speed esse é um curso que vai ficar liberado pra vocês na segunda terça-feira não tá não tá pronto ele não tá disponível você comprando hoje comprando a promoção ele vai ficar liberado pra vocês na terça-feira ou semana que vem esse curso não está presente em todos os cursos de informática ele é isolado é um curso isolado e ele vai ter todo a abordagem dele é esse aqui é pra fazer você lembrar tudo que eu passei pra vocês são de questões das mais cobradas em concurso público todas as aqui são as mais cobradas e aí nós vamos ter vários blocos de resolução de questões tá com esse perfil aqui pra você cair pra dentro Marcelo eu vou fazer prova pra não sei na onde serve pra todos os concursos que tem informática do Brasil serve pra Polícia Rodoviária Federal serve pra PFF serve pra Banco do Brasil serve pra tudo que vocês imaginarem esse conteúdo aqui vai servir tranquilos? de boasas? galera deixa um like obrigado pela apresentação de vocês de verdade muito grato muito muito grato por estar aqui entregando esse conteúdo pra vocês tá ficou muito carinho no coração obrigado de verdade espero que vocês tenham gostado eu acredito que sim um trabalho aqui foi pra vocês ficarem é levar a moral de vocês tranquilos? brigadão de verdade compartilha por favor essa live galera manda pra mais gente eu sei que tem pessoas que eu preciso chegar no coração delas vocês vão me ajudar a chegar no coração desses concursos que estão abandonados tá o Léo sofrendo passando fome de informação relevante tem muito eu quero chegar em todos eles vamos acabar com as dores dos concurseiros abandonados por professores que não preparam aulas por professores que vão bagunçado pro negócio que só quer ganhar dinheiro cola no pai compartilha essa live essa live é que eu poderia live é que eu poderia e mais conteúdo como esse aqui vai estar lá no nosso curso tá pra que você caia pra dentro obrigadíssimo por estarem aqui muito muito obrigado tamo junto sempre não se esqueçam que aqui nego é bravo ai ai show obrigado galera oi 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 Obrigado.